Em São Bernardo do Campo, uma jovem foi presa denunciada por abortar. O caso levou diversos movimentos feministas a intensificarem campanhas pela descriminalização do aborto. A reportagem é de Michelle Gomes. Em São Bernardo do Campo, no ABC, uma jovem de 19 anos que procurou atendimento no Hospital São Bernardo foi denunciada por ter cometido aborto e presa em flagrante. Ela foi trazida aqui para o primeiro DP da cidade, onde ficou seis horas detida. Ela só foi liberada depois de pagar mil reais de fiança. Ela ingeriu quatro comprimidos de citotec, veio a passar mal na casa dela. Ela foi socorrida ao Hospital São Bernardo, onde o médico constatou que ela já estava abortando. Foi feito todos os procedimentos médicos, cirúrgicos e conseguiram evitar o risco de vida dela. Após os procedimentos médicos que estão no hospital, ela foi trazida à delegacia. Segundo o delegado, a jovem vai responder o processo em liberdade e, se condenada, pode pegar de um a três anos de prisão. A denúncia foi feita pelo médico do hospital que prestou o socorro à jovem. O médico tem a obrigação até moral de comunicar à autoridade. Coletivos feministas do ABC divulgaram um manifesto contra a prisão que desconsiderou o direito de escolha da jovem de interromper a gravidez. Além disso, os grupos acusam o Hospital São Bernardo de descumprir norma técnica do Ministério da Saúde, que garante atendimento humanizado e sigiloso às mulheres com sequelas de aborto inseguro. Eles têm a restrição da atuação médica e dos demais profissionais de saúde é fazer o atendimento. Inclusive, se a pessoa denuncia, coloca essa informação que é sigilosa, que é preservada pelo sigilo médico. Para a polícia, ela está colocando essa pessoa no risco de ser penalizada e etc. Isso, inclusive, na nossa legislação, no nosso Código Penal, na nossa Constituição, isso é previsto como crime. Amélia Telles, ativista do movimento feminista, considera que o Código Penal Brasileiro, que criminaliza o aborto, viola os direitos da mulher garantidos nos tratados internacionais. Todo o sistema penal brasileiro, ele tem que vir no sentido de fortalecer os direitos humanos e não para retirar direitos, não para violar direitos. A legalização do aborto é uma reivindicação antiga do movimento feminista, mas não avança no legislativo. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, declarou que o projeto de lei que descriminaliza o aborto só será colocado em pauta se passarem por cima do cadáver dele. A criminalização do aborto, ela fere, ela vai atingir principalmente a população pobre. São as mulheres pobres, são as trabalhadoras, são as negras, são as mulheres da periferia, mulheres que lutam pela vida, que trabalham para sobreviver, que viram que nesse momento não podia ter um filho. Então, essas mulheres estão sendo penalizadas de forma injusta, de forma cruel. Pois é, por ser um procedimento ilegal, a não ser em casos de estupro ou de risco de vida para a mãe, é muito difícil estimar o número de mulheres que morrem em consequência do aborto. Mas é sabido que cerca de 250 mil mulheres são atendidas por ano nas unidades do SUS por causa das complicações. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro estima que quase 900 mil abortos são realizados anualmente. E para a gente entender o que querem os movimentos que defendem a descriminalização do procedimento, eu vou conversar agora com a Dulce Xavier, que é a secretária adjunta de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de São Paulo. Boa noite, Dulce. Bem-vinda ao seu jornal. Boa noite. Bem, Dulce, a norma do Ministério da Saúde diz que deve haver sigilo no atendimento às pacientes no SUS. Em contrapartida, existe a legislação, o Código Penal, que diz que em casos de crime devem ser denunciados. O que sobrepõe nesses casos de atendimento às mulheres que praticam o aborto? Como o aborto é um tema bastante polêmico na nossa sociedade, há uma condenação muito grande por parte de setores, principalmente ligados a grupos religiosos, há uma dificuldade do acolhimento dessa mulher que pratica o aborto de maneira insegura e procura o sistema de saúde. Essas mulheres têm histórias bastante complicadas de mulheres que ficam com hemorragia por muito tempo, demorando receber o atendimento, porque os profissionais têm uma resistência de reconhecer o direito dessa mulher de tomar decisão sobre o corpo dela. Então, o Ministério da Saúde, sabendo dessa dificuldade de acolhimento e atendimento adequado no sistema, fez uma norma técnica de atendimento humanizado do abortamento, onde deixa bem claro que o atendimento tem que ser humanizado, respeitoso e sigiloso, justamente porque não cabe ao sistema de saúde o procedimento de investigação. Esse procedimento, se acontecer, deve acontecer por parte da polícia, não é o sistema de saúde que deve denunciar essa mulher. Também porque, muitas vezes, a mulher interrompe uma gravidez, porque essa gravidez foi decorrência de um sexo forçado, de uma situação de pobreza, de uma falta de acesso a métodos anticoncepcionais, e aí a gente estaria novamente vitimizando essa mulher que teve alguma dificuldade em ter um procedimento preventivo e precisou recorrer ao aborto. Bem, nós acabamos de ver um caso aqui em São Bernardo, nessa reportagem, mostrando que a mulher que foi atendida, mas foi presa. Existe um... o que acontece em geral com essas mulheres? Elas ficam presas por conta dessa denúncia de aborto? Olha, dificilmente as mulheres são presas em decorrência da prática do aborto. As vezes em que acontecem essas prisões são mais por uma decisão pessoal de quem prendeu, como uma forma educativa para dizer que o aborto é crime e tal, e para mostrar que a mulher pode ser presa. Porque nós temos uma média de 900 mil, você acabou de dizer, a um milhão de abortos por ano. Se toda mulher que faz aborto fosse para a cadeia, nós não teríamos cadeia para colocar essas mulheres. Então, assim, muitos médicos já não denunciam, os que denunciam o fazem por resistência ideológica, por resistência em relação a esse reconhecimento do direito da mulher. Então, a gente, na verdade, é uma lei que a gente não tem, de fato, a aplicação dela. Porque se a gente fosse prender todas as mulheres, um milhão de mulheres que fazem aborto por ano, a gente não teria cadeia para isso. Bem, e como é que é possível, então, debater a descriminalização do aborto? Por exemplo, com o presidente da Câmara, dos deputados, Eduardo Cunha, que é contra, né? Que só por cima do cadáver dele é que isso passaria. Como é que isso, existe uma hipocrisia no tratamento do debate do tema? Com certeza. Existe uma hipocrisia muito grande, porque, na verdade, o que a gente espera, acho que ninguém é a favor da prática do aborto. O que o movimento feminista e as pessoas que respeitam os direitos humanos quer, é que a gente tenha uma prática preventiva, educação, acesso aos métodos e negociação entre as pessoas que têm relações sexuais para que tenham uma prática planejada do número de filhos. Mas o que acontece, na realidade, é que a gente não tem tanta facilidade de ter informação sobre métodos, não tem tanta facilidade para ter acesso aos métodos. Temos homens que não querem usar camisinha ou que são violentos e forçam a atividade sexual, sem essa mulher estar usando nada, nenhum preventivo. Nós temos um mercado de trabalho extremamente hipócrita, que demite as mulheres que voltam da licença maternidade. Então, a maioria das mulheres que praticam aborto o fazem por questões financeiras, e isso está na Fundação Perseu Abramo. Então, nós precisamos entender essas razões e promover, de fato, o reconhecimento do direito das mulheres de escolha e uma prática preventiva disponível para todo mundo. Perfeito. Dulce, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Esperamos recebê-la outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigada.